Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de recebidos da nossa querida Shein por aqui e dessa vez são peças da coleção de outono e inverno que eu pude escolher por lá, então vão comigo? Amores, mais uma vez eu vou dividir esse vídeo em duas partes porque senão vai ficar um vídeo enorme e eu sempre gosto de dar muitos detalhes pra vocês sobre as peças, então eu prefiro dividir, fazer dois vídeos do que fazer um vídeo com mais de meia hora falando. Então pra não ficar um vídeo gigantesco, vamos começar. Nessa primeira parte realmente são peças assim, pensando num friozinho, num clima mais ameno que tá vindo aí nesse outono sim, espero, nós estamos esperando por este momento. Então vamos começar, não podia deixar de pedir um tricôzinho, não é mesmo? Não seria a Priscila se não começasse a pedir seus tricôs e a primeira peça que eu escolhi foi esse aqui olha só que amor, eu quando eu vi lá no site eu falei assim, gente, essa peça vai combinar super bem com as calças que eu tenho ou com as peças que eu já tenho, que o importante é sempre quando a gente vai fazer espolha, a gente já conseguir imaginar os looks que a gente vai conseguir fazer com aquelas peças, né? Então é um tricôzinho oversize, tanto é que esse aqui, depois eu vou olhar na etiqueta certinho pra falar o número pra vocês, o tamanho, né? E ele tem esse detalhe aqui como se fosse uma mouscote, sabe? Aquele que fica aqui no umbrinho, mas ele fica mais caidinho que dá um detalhe super legal e bem charmoso pra peça, ele tem o punho mais afuniladinho, então isso é bom porque ele fica aqui no comprimento legal e dá pra puxar também, se você quiser e ele tem um comprimento bom, assim, ele não é um tricôzinho mais comprido do que eu tenho aqui, por exemplo mas é numa medida legal, que dá pra gente poder ajustar pra dentro, dá também pra deixar ele soltinho então eu gostei bastante, ele é bem macio, tá? Eu achei ele bem, bem macio deixa eu chegar aqui perto pra vocês poderem tentar ter a sensação de toque aqui, ó tá vendo? E as tramas dele aqui, gente, ó se esticar ela fica um pouquinho aberta deixa eu ver aqui o tamanho que eu pedi pra falar pra vocês, eu pedi o M, ficou perfeito pra mim realmente ficou com o umbrinho mais caído, do jeito que eu queria, ficou folgadinho o L ficaria gigantesco, e o S eu acho que não ficaria num caimento legal, sabe? ele é 100% poliéster a próxima peça também é pensando em dias mais frios, é outro tricô, só que dessa vez é um vestido ai, eu derrubei o outro vestido aqui, calma um vestido verde de tricôzinho, também maravilhoso e esse vestido, gente, na verdade é tipo um camisetão mesmo é aqueles tricôs bem sem forma alguma, bem quadradão que você quando compra, tem que comprar sabendo que quando for usar vai precisar usar com algum acessório, fazer os ajustes certos pra peça ficar bem bonita no corpo porque realmente é uma peça quadradona é simplesmente o tecido todo, assim, ó, retinho esse aqui eu achei diferente porque ele tem esse detalhe deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar porque aqui vai ficar um pouco escuro tá vendo que ele tem um detalhe aqui no meio quando eu vi no site, eu achei até, inclusive, que era costura tipo a costura da lateral, sabe? mas não, na verdade, é um detalhe do tecido mesmo gostei muito da cor desse verde é um verde um pouco mais escuro, sabe? ele não chega a ser tão escuro como talvez possa estar aparecendo aí pra vocês mas é um verde muito, muito bonito aqui no punho também, ó, eu gostei bastante a gola dele é um pouquinho mais alta não chega a ser uma gola super alta mas ela sobe um pouquinho e eu achei super macio também deixa eu colocar aqui pra ver se vocês conseguem perceber pelo meu toque, ó é super maciozinho esse aqui, deixa eu ver o tamanho dele esse aqui eu também pedi no tamanho M e ele é 100% acrílico, tá? que é também uma fibra sintética que é ótima pra dias frios porque esquenta eu me surpreendi bastante com a qualidade desse vestido achei a qualidade dele muito bom mesmo principalmente por ter esse toque mais macio, sabe? então é gostoso quando você coloca não é aquelas peças que às vezes dá a sensação de pinicar, sabe? nem uma peça muito dura então é uma peça bem macia, bem gostosa e que com certeza vai ser a estrela de uns looks bem bonitos aí de inverno a próxima peça é também um vestido e esse vestido aqui é mais pro outono meio estação mesmo do que pra inverno pra inverno a gente teria que fazer uma sobreposição aqui que é um vestido de onça eu tenho um vestido de onça aqui no meu guarda-roupa mas é um vestido de verão inclusive é um vestido de viscose que eu adoro, uso bastante e eu queria um vestido de onça que fosse pra usar nas temperaturas mais baixas assim, que eu conseguisse usar meio estação, outono e eu encontrei esse vestido lá na Shein que eu amei quando eu vi tem ele nesse tom aqui que eu peguei que é esse tom mais alaranjado o marrom mais alaranjado mas tem outros tons eu prefiro pegar sempre o que é mais próximo do que seria o real, sabe? da estampa de onça não curto tanto a onça em outras cores mas pra quem gosta eu sei que tem esse vestido em outros tons, outras cores ele é aquele vestido, gente super fluido que a gente fala que é três marias porque ele tem essas três repartizõezinhas aqui, ó que deixa ele bem amplo bem folgado mesmo então, pra quem não curte tanto vestido amplo não é uma opção mas pra quem assim como eu gosta de peça mais ampla que ajusta com cinto gosta desses detalhes assim super recomendo ele é um tecido bem leve, tá gente? não é um tecido que esquenta pensando em inverno, tá? não é um tecido pra inverno mas também não chega a ser um vestido de verão porque se eu não me engano ele é de poliéster então no verão pode ser que ele dê uma esquentadinha e sempre que eu falo verão gente, é assim dias muito quentes, né? a gente não vai usar um vestido de manga em dias muito quentes então esse aqui tem manga aqui na manguinha no punho é um elástico, ó ele estica até muito bem não precisava nem esticar esse tanto então dá pra usar com a manga solta dá pra puxar um pouquinho a manga também ele tem, gente essa golinha que a gente chama de gola padre, né? porque ele não tem a gola igual camisa que vira é uma golinha padre tem um decote em V eu gostei bastante desse decote porque ele não é tão profundo então não precisa me preocupar com nada ele é um pouquinho maior do que outras peças que eu já tenho mas não aparece sutiã não aparece nada que não deveria aparecer aqui, né? e ele, gente eu peguei no tamanho L por conta das medidas que eu vi lá no site principalmente pela medida de ombro que eu sempre falo pra vocês aqui em todos os vídeos de recebidos que eu tenho ombros mais largos então normalmente quando é vestido assim de manga ou peças de manga eu sempre vou primeiro pela medida do meu ombro pra ter certeza que vai ficar confortável que eu não vou ficar sabe? bracinho de dinossauro então eu pedi o L por conta disso e eu gostei bastante achei que vai ser um vestido que eu vou conseguir usar com botas eu vou conseguir usar com meia calça por baixo e já tô louca pra conseguir usar esse vestido aqui e pra finalizar a primeira parte do vídeo este macacão que me surpreendeu também bastante deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem é um macacão, gente belíssimo olha ele vem com a faixinha já vou mostrar a faixinha aqui pra vocês pra fazer a amarração e olha só que beleza este macacão ele tem botões aqui na frente eu aprendi só um, gente porque, né, só pra mostrar pra vocês então, temos botões funcionais aqui na frente e também temos um zíper aqui na parte de baixo que facilita bastante na hora de vestir eu amo macacões mas tem alguns que são mais complicadinhos de vestir mesmo principalmente quando não dá pra abrir os botões ou não tem zíper e às vezes a gente tem que né, fazer aquela dancinha pra roupa subir mas esse aqui sobe tranquilamente porque tem todos esses detalhes a gente consegue abrir bastante aqui em cima são bolsos falsos tá, gente esses dois bolsinhos que a gente tem aqui na parte de cima são falsos é só esse detalhe aqui mesmo e aqui a gente tem os passantes ó aqui é onde a gente coloca a fitinha mas dá pra tirar a fita e colocar um cinto por exemplo e já fazer um look diferente com ele e aqui embaixo os bolsos são reais tá dos dois lados a gente tem bolso e bolsos forrados que é maravilhoso deixa a peça muito mais interessante o que mais me surpreendeu nessa peça foi a qualidade dela eu não tava esperando que fosse uma qualidade tão boa assim porque claro, gente quando a gente faz os pedidos a gente quer que as peças sejam boas mas tem peça outra que por mais que a gente veja que a gente olha lá todos os detalhes talvez não é tão legal assim mas me surpreendeu muito, muito mesmo achei uma peça de boa qualidade é até uma peça até um pouco pesadinha sabe que o tecido ele é bem gostoso muito bom assim eu gostei é um tecido que realmente lembra uma peça de alfaiataria ele não chega a ser um tecido muito rígido ele não é um tecido muito rígido mas também ele tem um caimento mais reto deixa eu chegar aqui pertinho pra ver se vocês conseguem perceber a questão do tecido e aí o que que acontece quando eu pedi o macacão eu já tinha visto nos reviews lá de outras pessoas que compraram que ele não era a cor que aparecia na foto da modelo na foto da modelo ele parece ser o marrom chocolate mas na realidade gente ele é o marrom mas é o marrom mais tendendo pra um vinho do que pra um marrom quente sabe então realmente na foto da modelo é uma outra cor mas eu já perdi ele sabendo dessa diferença de cor porque eu leio todos os comentários vejo todas as fotos pra poder identificar se realmente aquela peça é o que eu quero e não ter nenhuma surpresa desagradável quando chegar aqui então ó já fiquem avisadas a cor desse macacão não é igual a cor que aparece lá da modelo é essa cor um pouquinho com o pezinho ali no vinho tá bom meus amores então é isso essa foi a parte 1 desses recebidos de outono e inverno conta aqui embaixo qual dessas peças você mais gostou qual que você achou mais interessante dá seu joinha pra ajudar a gente se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana começa a me seguir no Instagram no TikTok etc etc logo logo eu venho com a parte 2 desse vídeo com mais peças maravilhosas pra vocês um beijo e até mais Tchau